Olá, boa noite! Cá estamos nós! Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da Azor, o nosso informativo cultural e desportivo com informações sobre os próximos eventos do nosso Conselho. Conselhos vizinhos e sabe falar mais o quê? Fique connosco e com os nossos calores do São Martim! Vamos ter aí o verão de São Martim! Maravilha! Em grande força! Ora, vamos lá a ver. No domingo fomos à Rocha de Água de Alto, em mais um passeio com muito contato com a natureza e diversão. No próximo domingo vamos passear pelas praias de Mil Fontes. O encontro, como sempre, é às 9h na Associação das Bunheiras ou às 9h20, junto ao restaurante Fateixa. Basta vir e divertir-se! Esta semana saiu a entrevista do nosso super repórter, Cláudio Silva! Aqui presente! Sim, sim! Com Dário Contreiras, um bom moço! Sobre o torneio de futebol solidário da Zambugeira do Mar, dia 12 de novembro. A Assembleia de Freguesia, no dia 2 e a reportagem com a nossa repórter especial, Silvia Pacheco, em 7 mil de Las Bodegas. Pode ver tudo aqui na TV Zorra. Relembramos que está aberto o concurso para duas vagas de tripulante ambulância nos bombeiros voluntários de Vila Nova de Mil Fontes. Para mais informações deve enviar e-mail para comando bvmilfontes215 arroba gmail.com. Venha fazer parte desta equipa! Sábado, dia 11, é dia de São Martim e vamos ter o nosso magus no Jardim Público com a mega fogueira e a atuação do Filo Costa. Traga carne para guilhar e castanhas para o lanche partilhado e venha viver este verdadeiro espírito de comunidade a partir das 18 horas. É sempre uma noite muito especial. Se é, traga também vinho! E nós vamos! Encontram-se abertas até ao dia 15 de novembro as inscrições para a campanha de Natal é no Comércio Local e concurso de montras destinado a estabelecimentos do comércio tradicional do Conselho de Odmira. Os empresários podem formalizar as suas candidaturas até ao dia 15 de novembro através do preenchimento de formulário que pode ser enviado através de e-mail gai.cm-odmira.pt Entregue presencialmente no Balcão Único ou enviado por correio para Município de Odmira, Praça da República 7630 139 Odmira. Muito bem! Vamos ver o que a nossa Sandrinha tem para nós hoje. Oh, Sandrinha! Sandra! É a comadre mais linda! Ora, viemos a encontrar esta mocidade a entreter-se aqui em frente à Associação das Brunheiras a jogar à patanca. Vamos ter aqui as bolinhas a rolar. Vamos lá ver se há pontaria. Isto começa a ficar interessante. Quem é o que tem má pontaria? Hã? Quem é o que tem má pontaria? Lá atrás estão-te aqui, pá? É o Mães. Ainda sei quem é o Mães? É este aí. Olha. Muito bem. Não percebe nada disto. Olha, pessoal, siga o exemplo aqui da nossa mocidade, aqui da nossa malta mais nova. Nossa mocidade nova está aqui tudo em conjunto. Aqui da nossa mocidade mais nova. Venham jogar à patanca. Não fiquem em casa. Com o rabo no sofá. Venham-se divertir. Acompanho aqui dos velhotes. Dei uma sorvijola, né, pai? Ah, mocidade nova, às vezes um petitinho de uma linguiça assada, outra vez é cobranças, outra vez é turresmos. Turresmos? Está sempre que não tem coisa. Venham cá, façam companhia a eles. Às vezes é mais barato que o que é mais cafés. Ora, vira uma boa publicidade. Pai, estás aí bem. Está bom. Estás aí bem. E este é um dos fundadores da associação. Portanto, é um dos homens que continua a estar por aqui e a representar esta casa com muito gosto. Está bom? E cá esperamos por toda a gente, não é, pai? Ok, podem vir quem quiserem. São bem-vindos? Está tudo bem-vindo. Queres ver a chave? Ela está... A partir das duas... A chave está aqui. A partir das duas da tarde, o Tissérgio mete-se na sub-bicicleta a pedal e vem-te cá. Sim, porque isto não é para ser sedentários e vira-pé. A vira-pé não, dito carro. Mas... É pudaleira. Sim, senhor. Então... Até já. Tissérgio cá o espera. Tchau. Estamos de volta. E vamos à cultura. Música... De 9 a 11 de novembro, realiza-se a São Martinho Festa, que tem a organização da Casa do Povo do Cercal do Alentejo a partir de dia 9. Corre a Feirinha de São Martinho. No dia 10, há baile com Hélder Pereira e no dia 11, realiza-se o espetáculo de stand-up comedy com o humorista Jorge Serafim. A Boa Vista dos Pinheiros, também como mora o São Martinho, com muita castanha, água-pé e até porco no espeto. Tudo acompanhado por baile com Mário Neves, a partir das 18h, no Juventude Clube Boa Vista. No mesmo dia, a partir das 18h, há São Martinho, no Lar de Marquês de Pombal, em Porto Cobo, com castanhas, vinho e espetáculo de Os Improvisados. É só festas. Ai, que maravilha. Santo André também não fica de fora e não tem uma, mas sim duas festas. O Magusto, na sede do Clube Motar, mais uma vez, com castanhas e também chouriça assada. Só paga as bebidas. É que bom. Tudo a partir das 15h. E no Parque Central, há Magusto com fogueira, música, pinturas faciais e artesanato, a partir das 16h. É sério? Só festas. O Bar de Praia, no Almogrado, também tem um Sunset especial, São Martinho, com oferta de castanhas e vinho. A música fica a cargo do DJ Rui Miguel Gomes, desde as 15h até ao pôr do sol. Que deve ser por volta das 6h. Fantástico. O próximo momento do roteiro Sonoridades e Sabores está agendado para o próximo sábado, a partir das 16h, na sede da Associação de Moradores de Algoceira e Valdobispo, Preguesia de São Salvador e Santa Maria. Aproveite. Vamos aproveitar, sim. Ainda no dia 11, pelas 16h, na sede da Fundação O Serro, Rua Liga dos Amigos em São Luís, realiza-se a inauguração do Mural do Sobreio. Elaborado por Philippe Pisset, terá lugar também uma exposição de pinturas sobre a tela do mesmo que poderá visitar. Em novembro, o Desassossega Programação Cultural Teatro Só, regressa com mais atividades. Dia 12, pelas 16h, é a vez de Control Freak de Kulu Orr, ser apresentado no Cine Teatro Camacho Costa. Um espetáculo surpreendente que combina o humor e tecnologia de ponta, onde o artista controla praticamente tudo em palco e fora dele, através de diferentes componentes digitais. Mais informações e inscrições através do e-mail info-teatro-so.com Dia 9, em Sines, 10 em Santo André e 11 em Santiago, é apresentado Limites, com a interpretação de Elsa Valentin. Este consiste na criação de três diferentes encenações da peça rumena Limites, em cada uma das línguas dos parceiros. Trata-se de um monólogo acerca da escola e da educação. A criação apresenta elementos distintivos, por se tratar de uma criação original, com base num trabalho que pesquisa sobre o tema da educação. Para a documentação e triz artística desta peça, foram entrevistados, na Roménia, dezentos de professores e professoras do ensino secundário, e outros agentes da comunidade educativa. Realiza-se no dia 11 de novembro, entre as 10 e as 18, no Bar das Piscinas Municipais de Santiago Cazém, o 8º Mercado das Artes, Feira de Artesanato Local. Mais informações nas piscinas municipais, outra vez do telemóvel 968-689-409. No âmbito da celebração da efeméride dos 130 anos do nascimento de Almada Negreiros, a banda Não Simão, apresenta um trabalho musical com poesia de Almada Negreiros, entre outros poetas. Dia 11, pelas 21h30, no auditório do Centro das Artes de Cines. A não perder! Esta semana, no Algarcina em Cines, temos a estreia do próximo grande filme da Marvel que promete muitas surpresas. Da Marvel. No entanto, continuamos com Five Nights at Freddy's e para os mais pequenos, continua a divertir Trolls 3. Vá ao cinema e apoie! E apoie! Faça lá um fresquinho, que isto do calor! O HS Clube do Fado recebe no HS Mil Fontes Bits na próxima quarta, dia 15, Adriana Marques como convidada da nossa Joana Luz. Na guitarra portuguesa, temos Bruno Mira e na guitarra clássica, Carlos Soares da Silva. Pode fazer a sua reserva através do número 962-331-782. Se gosta de Fado, é a não perder. Quarta é sempre uma noite de Fado, uma fantástica noite. As matinés dançantes continuam a animar o café ao amigo. Amanhã, Ricardo Alves da Abelho, ao pessoal, e no sábado, é a vez de Alder Pereira pôr toda a gente a dançar. Aproveita! E vá banar os claros cantos! No Riverside, a música ao vivo volta na próxima sexta com a Eurico Silva. Vale a pena visitar. Não podemos ir a tudo. Ah, mas tentamos. Passávamos os dias na rua. Os Lado B estarão no restaurante Costa Alentejana, nas Ambojeiras do Mar, no dia 11. Dia 10, o Iabalulu, na Praia das Furnas, recebe música brasileira ao vivo com araçada gema a partir das 18h. Todas estas atividades podem ser acompanhadas de um bom jantar e uma boa seleção de vinhos. Que mais a gente pode querer? A teia de livros, Clube de Leitura de Mil Fontes, sugere para hoje a leitura de Em Território Pirata, da autoria de Michael Christon. Uma excitante aventura passada no tempo com áureo dos piratas e que tem todos os elementos de que nos lembramos quando pensamos neles. Até o mítico Kraken, o monstro marinho mais conhecido e temido pelos marinheiros, faz uma aparição. Tudo se passa em 1665 nas Caraíbas. A ilha da Jamaica é uma remota colónia da coroa inglesa que se debate em permanência com a supremacia da Armada Espanhola. Porto Royal, a sua capital, é uma impiedosa cidade recheada de tabernas, antros de jogo e casas de má fama. Um dia surgem rumores de que o El Trinidad, um galeão espanhol checheado de ouro, aportou na ilha de Manta Serros, não muito longe da Jamaica, para reparar os estragos sofridos numa tempestade. A ilha de Manta Serros é uma fortaleza inexpugnável, comandada pelo famoso Casala, um homem acidente de sangue e que se diz achar relaxante dos gritos das suas vítimas moribundas. Mas o Capitão Hunter encontra-se sem dinheiro e não consegue resistir a um tesouro espanhol. E ainda por cima ali tão perto, tentando manter tudo no maior dos segredos, o Capitão Hunter reúne uma tripulação de homens fiéis e duros e traça um ousadíssimo plano de ataque para um assalto dos mais perigosos do que a memória. Conseguirá a única roubar o tesouro espanhol e sobreviver para contar a história? Pois é, mais uma sugestão de Mafalda Fonseca. Incrivelmente, esta já é a trigésima sugestão. Muito obrigada, querida Mafalda. Obrigada. Vamos ao desporto. Vamos ao desporto. O Praia rumou ao campo do despertar e venceu por 2-0 na segunda jornada do Grupo B da Taça de Honra. Nos dias 18 e 19 de novembro, o Clube BTT de Odmira, com o apoio do município de Odmira, prevolve mais uma edição do Odmira Bike Race em duas etapas num percurso de cerca de 150 km pelo Conselho. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 13 de novembro em apedalar.pt. As inscrições no Odmira Bike Race 2023 estão limitadas a 300 participantes. Eu nesta não vou. Ok. O Trail da Costa Vicentina 2023 realiza-se no dia 26 de novembro, domingo, com partida de Santiago do Cacém e chegada a Porto Covo na Praça Marquês de Pombal. O mesmo será percorrido pelo belo e único trilho caminho pedestre da Rota Vicentina entre Santiago do Cacém e Porto Covo, num percurso com a distância de 57 km compartida às 8h15 na Igreja Matriz de Santiago do Cacém. Haverá uma distância intermédia de 25 km entre o Cercal e Porto Covo e uma distância mais curta num percurso de 15 km entre a Sonega e Porto Covo, pelo mesmo caminho. O Trail Ultra, Trail Médio e Trail Sprint são etapas dos circuitos nacionais de Trail Ultra, Trail e Trail Sprint no mesmo dia realiza-se uma caminhada num percurso circular no Cercal do Alentejo, também percorrida na Roda Vicentina. O valor da inscrição da caminhada reverte na totalidade para os bombeiros voluntários do Cercal do Alentejo. Mais informações e inscrições em treicostavicentina.pt E agora vamos ao tempo! Oh, Cláudio! Então... Oh, cá está a fim de evento! Ah, está bom! Vai! Vai! Parece que amanhã tive umas pinguinhas poucas e depois vem o grande Samartinho e vai aquecer um bocadinho a temperatura e mais uns dias talvez um pouquinho mais quente e depois ativar as coisas ou mais. É isso! Vamos aproveitar quando tiveram. E agora não temos cá a nossa Joana nem a Silvia. Ah! Onde é que elas andaram? Será que elas fizeram alguma coisa para nós? Eu acho que fizeram. Vamos ver o que é que elas têm aí preparado para nós. Olá, boa tarde! Como já devem ter reparado hoje estamos aqui debaixo de uma castanheira por isso vamos falar sobre o fruto da época a castanha. A castanha sativa ou castanheiro foi introduzido na Europa há 3 mil anos e é hoje considerada uma espécie autóctone da Serra da Estrela. Os frutos do castanheiro são os aquénios as castanhas e possui uma cúpula que os envolve até a maturação por isso. Devido ao seu teor a hidratos de carbono as castanhas foram durante séculos um importante alimento das populações de toda a Europa. No século XVII a castanha chegava mesmo a substituir as batatas e o pão e eram o elemento principal da alimentação beirã e transmontana. Sobre este fruto conta-se que fazia parte da dieta romana sendo que os soldados se alimentavam de o poré de castanha antes dos combates. Conta-se ainda que Alexandre o Grande terá plantado castanheiros por toda a Europa ao longo das suas campanhas ou que o exército grego sobreviveu durante a sua retirada da Ásia Menor devido às suas reservas das castanhas. A castanha pode ser consumida de muitas e variadas formas sobre a forma de farinha sopas assada cozida ou até crua. O valor nutricional de 100 gramas de castanhas é 185 calorias 3.1 gramas de proteínas 39.8 gramas de glúcipes 1.1 gramas de gorduras e 6.1 gramas de fibra. Uma das principais queixas associadas ao consumo de castanhas são os efeitos intestinais nomeadamente ao nível do aparecimento de flutuência e de extensão abdominal. De facto as castanhas podem causar esse tipo de consequências pois além de serem alimentos muito ricos em fibras também apresentam quantidades elevadas de hidratos de carbono mais complexos. Se esta situação da flatulência e de extensão abdominal lhe acontece com frequência há algumas coisas que pode fazer para diminuir o risco do aparecimento da mesma. Em primeiro lugar deve mastigar muito bem a castanha de forma a poder fazer melhor a digestão. Além disso deve dar preferência às castanhas cozidas ou assadas porque as cruas são as piores. Por último a utilização de puxo ou anis durante a fuzedura pode também ajudar a aliviar os sintomas. Ficam aqui estas dicas e agora vamos à adivinha da Silvia. Olá boa noite hoje a nossa adivinha é no ambiente mais doméstico numa a fazer a preparar uma luz então vejam a nossa adivinha a nossa adivinha que é tenho espinhos mas não sou porco causo causo gases mas não a ruta o que é que será? é verdade já me esquecendo a resposta da adivinha da semana passada é o sol bye e pronto chegamos ao fim espero que tenham gostado gostaram gostaram muitos likes muitos corações para nós faz favor agora que é para nós voltarmos se não não voltamos mais os meus queridos querem mandar um beijinho para alguém deixem nos comentários podem deixar um beijinho para ti Cláudio para o nosso Zeca e aqui para as costinas e para nós duas é verdade sejam felizes uma boa semana beijos beijos já está agora olá muito boa tarde como já devem ter reparado estamos aqui debaixo de um castanheiro por isso hoje vamos falar sobre o fruto da época a castanha a castanha sativa ou castanha eu segure no pau ok pelo não cair então vá tá tá tô bem descentrada tá acho que mais ou menos espera aí que tem que enfiar no buraco tá bem assim ai tua cara pai então espera até para que eu vou mais perto então começa a subir depois de eu dizer uma das principais não não é preciso ok ah tu não sabes eu não sei não sabes ouves ah ouço sim então quando eu falar nos hidratos de carbono sim é que subo ok é na realidade uma consequência provável associada ao consumo de castanhos então mais tens que esqueci porque esta tem bicho dois dias tem aqui um buraco ao bicho ainda que a pode já seguir será pelo belo e único trilho caminho pedestre a rota vicentina entre santiago cacém e porto covo num percurso com a distância de 57 km compartilhadas às 8h15 na igreja matriz de santiago haverá uma distância intermédia de 25 entre o cercano e uma distância mais curta num percurso de 50 km entre Senegro e Porto Covo pelo mesmo caminho outra deixa-me ler outra treino médio e treino sprint são etapas nos circuitos nacionais de treino ultra e treino sprint e podes dizer nas respetivas as cartilhas realiza-se eu lia que lia treino 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 leile olha já aparece a canção do outro não não é do Vasco para o Mirim ainda não a gente vai começar ainda bem que é o notícias da vila imagina serão as outras notícias do país que durada ah é sério ah pois isto é jornal da zorra bom até vá lá vá lá eu tenho que tirar a pastilha tens um bocadinho de papel o treino ultra treino médio e treino sprint são etapas dos circuitos nacionais de treino ultra treino e treino sprint no mesmo dia realiza-se uma caminhada num percurso circular no Cercal do Alentejo também percorrida na Fota Vicentino o valor da inscrição da caminhada reverte na temporalidade para os voluntários e voluntários do Cercal do Alentejo mais informações e inscrições treino costa vicentina treino costa vicentina ponto pt vamos ao nosso tempo oh Cláudio vamos ao tempo vá até depois do tempo ainda temos o que o tempero a seguir ele volta vamos ver quem nos diz hoje o tempo isso é o tempo ah então a gente aqui não diz isto não já vi não ela diz vamos ao tempo esquece não é isto aqui pode sair apaga lá ah e agora fazemos nós isto hoje hoje não temos cá a nossa joaninha não fazemos isto sim mas como não sabemos vamos ver o que elas têm para nós joana chamas a Silvia Silvia Cruz e passa para aí e pronto aí acaba não depois é as declarações finais é o que vocês fizerem ah espero que tenham gostado imenso votem em nós peçam para repetir vamos ter eleições em fevereiro não se esqueçam estamos nós votem em nós mandem likes mandem corações isto é mesmo é mesmo para a gente se rir o amor é o único caminho isto está muito sério muito sério não falemos de coisas tristes meus queridos querem mandar um beijinho para alguém? querem mandar um beijinho para o Cláudio? aí pode é podem deixar nos comentários podem deixar nos comentários hoje vamos fazer isso querem mandar um beijinho para alguém? deixa ver como é que